É a pergunta aqui do AS tamponado. Tiago, seguindo esse raciocínio, qual seria a indicação do AS tamponado? Olha, na verdade, isso é uma estratégia, ela não faz sentido, o AS tamponado, querida. Porque, imagina, eu tenho um microambiente do AS tamponado para que ele não fique naquela microregião acidificada. A ideia é fazer com que o comprimido não seja alvejado pelo imenso mar de pH ácido no estômago. A proposta qual é? Se o meio ali daquele comprimido conseguir proteger o ácido acetilsalicílico de um meio ácido, ele continua ainda na forma ionizada. Estando na forma ionizada, não atravessa a mucosa. Não atravessando a mucosa, o seu efeito passa a ser apenas através da absorção intestinal para depois o AS ter os seus efeitos sistêmicos. Por que isso não cola muito na área de quem faz uso diário de AS tamponado? Porque a inibição da cóccix vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu não consigo atenuar plenamente só porque eu estou usando o AS tamponado. De fato, se for num país que, não tendo de pirona, tem muitos países europeus que amam ainda o AS, a ideia de se usar a forma tamponada é de atrapalhar um pouco a penetração do AS já no meio gástrico. Lembra? Se o estômago tem pH em torno de 1,5-2 e o ácido acetilsalicílico se encontra nessa forma não ionizado, ele vai passar facilmente as membranas das próprias células gástricas. Então, o acesso vai ser muito grande nessa região do estômago. Isso, assim, equivale para todos os outros anti-inflamatórios. Todos os anti-inflamatórios do Brasil, no nosso país, são ácidos fracos. Todos. Então, a ideia de se usar com alimento, a ideia de se usar o omeprazol, de fato, não é tomar o omeprazol junto que atrapalha a absorção. Se o paciente já faz uso de inibidor de bomba, a absorção de qualquer anti-inflamatório pode ser comprometida. Não a ponto de não ter efeito analgésico, mas é menor do que o indivíduo que tem o estômago ácido. Segue também para a aspirina pré-venta, professor? Também, também. Mas, assim como a gente discutiu na última semana, o maior benefício da aspirina seria tentarmos reduzir a dose e usar em dias espaçados. Essa seria a forma mais fácil da gente prevenir as úlceras gástricas. E não ficar usando as formas de alternativa farmacotécnica que inebria, né? Deixa as pessoas assim, nossa, que legal, estou pagando mais caro e eu vou ter o benefício. E a gente sabe que o benefício é a inibição da produção do tromboxano. Isso eu consigo obter em baixas doses de aspirina até com intervalo de 3 em 3 dias, como já discutimos na web passada. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto